Pai, uma palavra tão pequena, mas de um valor tão grande. Pai é sinônimo de responsabilidade e proteção. E para nós, ter um papai que nos conduz no caminho da palavra é ter um herói. Herói sim. Por quê? Porque mesmo quando estão zangados, preocupados ou tristes, com algum problema a resolver, conseguem parar e nos ouvir, nos dar carinho e amor e dizer que tudo está bem. Agradecemos a Jesus por ter você, Pai, presente em nossas vidas e por ser esse exemplo de cristão. Pai, te amamos do jeito que você é. Com essa cara fechada, ou com esse seu jeito brincalhão, te amamos. Sabemos que por detrás dessa voz grossa, tem um coração sereno e sensível. E que quando olha para um simples álbum de fotografias, não pode conter a emoção e o orgulho de ser o nosso papai. Pai, você é especial, é um ser insubstituível. Obrigado por existir em minha vida. Feliz dia dos pais. Pai, de todo o coração Que eu contesta com o som Você é um cara tão legal, não há outro igual Se o pai é bem magrinho, ou se é grandão Se ele é baixinho, não importa não De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo Se o pai é animado, ou atrapalhado Se ele usa tênis, ou usa sapato De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paisão Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus já vençoe de montão Meu paisão Pai, de todo o coração Que eu contesta com o som Você é um cara tão legal, não há outro igual Se o pai é bem magrinho, ou se é grandão Se ele é baixinho, não importa não De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo Se o pai é animado, ou atrapalhado Se ele usa tênis, ou usa sapato Se ele usa tênis, ou usa sapato De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paisão Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de montão Meu paisão Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paisão É você, meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de montão Meu paisão Que Deus te abençoe de montão Meu paisão Amém